Boas pessoal, aqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou reagir aqui a um vídeo chamado Capitais do Brasil por Altura. Será que existe alguma capital de algum estado brasileiro que fica tipo numa montanha? Não sei, é isso que vamos descobrir, ok? Antes de mais nada pessoal, se vocês ainda não são membros ou apoiantes aqui do canal e querem contribuir para ajudar o canal a crescer cada vez mais, vocês podem clicar no botão seja membro aí embaixo no botão azul e vocês podem tornar-se apoiantes ou membros e contribuir aqui com o canal. Claro, se quiserem e se puderem, como é óbvio, senão também não há problema nenhum. Além disso, se ainda não me seguem nas redes sociais, o Instagram e o Twitter, que são aquelas que eu mais utilizo, estão aí no primeiro comentário fixado. Estão lá os links, é só seguir, ok? Além disso, também lá está a minha Twitch, se vocês me quiserem seguir lá. Então é isso pessoal, bora lá ver isto. Capitais do Brasil por Altura é um vídeo do canal Mega Brasil. Desde já o link do vídeo original vai estar aqui na descrição. Então já sabem, deem sempre um apoio no vídeo original que isso também é muito importante. E é isso pessoal, vamos lá então aqui ao que interessa, bora lá. Capitais do Brasil por Altura. Vamos lá ver isto. As capitais brasileiras por média de altitude em relação ao nível do mar. Vamos lá ver. Ok, a última é o Rio de Janeiro. Dois metros só. Está praticamente... Opa, espera aí. Isto... Ok. Eu dou aqui um problema. Ok, está. Está ok. Como eu estava a dizer, basicamente, isto está praticamente ao mesmo nível do mar. Tipo, isto está... Dois metros não é quase nada. Está tipo, a cidade aqui e o mar está logo aqui. Tipo, muito próximo mesmo. Mas é normal. É normal porque é uma cidade que fica na costa, não é? Agora é Florianópolis. Três metros. Ok. Não é muita diferença em relação ao Rio de Janeiro, não é? São Luís. Quatro metros. Mano, esta cidade é muito bonita, sério. Esta cidade... Há muitas cidades brasileiras. Eu já disse isto em alguns vídeos, mas é verdade. Há muitas cidades brasileiras que fazem lembrar muito cidades portuguesas. Principalmente as partes históricas das cidades portuguesas. São muito parecidas às partes históricas de muitas cidades brasileiras. A razão para isto é óbvia, não é? Porque Portugal e Brasil já foram o mesmo país. Mas eu acho muito interessante como é que o mesmo tipo de arquitetura existe em países que estão em continentes diferentes. É muito interessante. Esta cidade também está baixa, não está muito alta em relação ao nível do mar. Para vocês terem uma noção... Ok, agora é Aracaju. Mas como eu estava a dizer, só para vocês terem uma noção, Aqui onde eu vivo, eu estou mais ou menos a 600 metros acima do nível do mar. Porque eu vivo numa zona montanhosa, no interior de Portugal. Então, 4 metros, para mim, não é nada. 4 metros é litoral, é tipo mesmo ao pé do mar. É claro que normalmente é assim que funciona. Normalmente quanto mais para o interior dos países as pessoas vão, mais alto o terreno tem tendência a ser. Claro que isso depois não é uma regra, mas é o que costuma acontecer. 4 metros. Maceió. 7 metros. Ok. Também é uma cidade costeira. Mais uma vez. Maceió. Agora é Salvador. 8 metros. Aqui está mais uma coisa, mais um exemplo daquilo que eu estava a dizer. As cidades brasileiras, como eu disse, mais uma vez, principalmente as partes mais históricas, parecem muito com as partes históricas das cidades portuguesas. E é verdade, mano. Isto aqui parece mesmo muito uma cidade em Portugal. Muito mesmo. Mesmo aqui a calçada e tudo mais faz-me muito lembrar uma cidade em Portugal. Agora é Belém. 10 metros. Ok. Recife. Também 10 metros. Pois é, mano. O mar está aqui e a terra está logo aqui. Realmente é pouca altura. Porto Alegre. 10 metros. Vitória. 12 metros. Ok. Mais 2 metros só. 10 metros. Agora, Macapá. 14 metros. Ok. Até agora têm sido todas as cidades bastante baixas, em relação ao nível do mar. Em comparação com a região onde eu vivo, claro. Talvez algumas pessoas se calhar já é alto. 14 metros. Não sei. Agora, Ceará. 21 metros. Ok. Aqui já temos mais altura. Natal. 30 metros. Agora estamos a ter saltos maiores. Cada vez as cidades estão mais altas. Vamos ver como é que vão ser as próximas. Esta é a João Pessoa. 37 metros. Terzina. 72 metros. Ok. Já estamos a subir bem agora. Porto Velho 85 metros Se isto continuar assim, em breve estamos no Everest Não era pessoal Existir uma cidade numa altura daquelas no Everest Era sinistro Boa Vista 90 metros Muito bonito aqui as ruas As ruas da cidade Manaus 92 metros Ainda não chegámos aos 100 Vamos ver qual é que vai ser a cidade que vai chegar aos 100 metros Se é que existe alguma, vamos ver Rio Branco Ok, 153 metros Aqui já subiu mesmo muito Cuiabá 165 metros Palmas 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 Péssima piada, eu sei 230 metros Bem alto já Pelo menos em comparação com as cidades costeiras Porque isto aqui eu tenho a certeza que é no interior Agora Campo Grande 490 metros Ok Isto já é bem alto Para uma cidade deste tamanho eu já considero que seja bem alto Goiânia 749 metros Ok, finalmente uma cidade que está mais alta do que a altitude da zona onde eu vivo Na região onde eu estou agora isto é mais ou menos 600 metros Portanto isto aqui já está mais alto Esta cidade São Paulo Ok, São Paulo está assim tão alto 760 metros, não sabia São Paulo estava assim tão alto Belo Horizonte 852 metros 852 metros 935 metros 935 metros Será que vai chegar alguma aos 1000 metros? Vamos ver Brasília Aia, mano 1172 metros A capital do Brasil está super alta Eu não tinha noção Mais de 1000 metros Incrível, meu Sinceramente não estava à espera Porque no início da lista As cidades que estavam a aparecer Pareciam todas bem baixas Era tipo 2 metros 4 metros Até aos 20, 20 e tal metros E depois de repente começaram a aparecer cidades com 100 e tal 200 e tal 400 Isto foi subindo E eu não tinha noção que Brasília era a mais alta Era a capital mais alta Que é mesmo bem alta Eu sei que na América do Sul há cidades mais altas Se eu não me engano acho que a capital da Bolívia Ou algo assim Acho que é tipo a cidade mais alta no mundo Ou a capital mais alta no mundo Algo assim Mas claro que no Brasil também existem cidades bastante altas E no caso de Brasília Estava em alta mesmo Claro que isto é só capitais Se formos a falar de outras cidades Com certeza que o Brasil tem cidades bem mais altas do que isso Mas é isso pessoal Comentem aí aquilo que vocês acharam Pessoal Digam aí também sugestões de outros vídeos que querem que eu traga Se ainda não deixaram like Deixem aí pessoal Não custa nada E cliquem no botão vermelho para se inscreverem E não perderem todos os vídeos relacionados a este Que eu trago aqui no canal diariamente E ativem também as notificações É só clicar no sininho Se ainda não me seguem nas redes sociais O Twitter e o Instagram são aquelas que eu mais utilizo Estão aí no primeiro comentário fixado Estão lá os links É só clicar e seguir E é isso pessoal Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui Eu sou o Blue E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo